Fala pessoal, vamos tratar agora sobre petição inicial trabalhista e as modificações aí adivinas com a reforma. Vamos lá. A CLT era muito abrangente nesse tema, né? Esse tema ela apenas dispõe da seguinte maneira, que o advogado deveria narrar brevemente os fatos e concluir com os pedidos. Mas o que seria narrar brevemente os fatos? Você sabe, no meu curso de prática jurídica trabalhista, eu falo muito isso. Quando a gente está fazendo uma fundamentação, uma inicial trabalhista, aquele pedido era dividido em três. Aquela parágrafa que eu costumo dizer, né? Entre fatos, fundamento e pedido. O que que é isso aqui? Fato. Você fala, olha, o empregado trabalhava na empresa há tanto tempo e foi dispensado injustamente. Há tanto, aí você vem dispensado, dispensa e motivada. Aí você vinha, não recebeu os depósitos do fundo de garantia, o extrato do fundo de garantia dele está zerado. Ah, sim. Aí você, isso é um fato. O empregado foi dispensado e motivadamente, sem receber os depósitos do fundo de garantia, conforme faz prova, o extrato do mesmo em anexo. Pronto. Aí você comprova lá, olha. Beleza, isso é um fato. Agora a gente vai trazer esse fato para o mundo jurídico. Essa conduta de não depositar, vai dizendo qual é a fundamentação. Aí você, na fundamentação, você vai dizer, olha, nas hipóteses de demissão ser justa causa, aí você vê, hein? Todo empregado, todo empregador tem que depositar 8% do fundo de garantia do trabalhador. Pá, 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 pá. Aí você vem fundamentando. O empregado dispensado e motivadamente tem direito a saque do fundo de garantia. Você vai fundamentar na legislação. Aí você bota 8.036,90. E você conclui. Diante do exposto, requer. Então, aqui sempre você vai dizer, fato, fundamento e pedido. Fato, poxa, ele foi, não teve depósito do fundo de garantia, ele não recebeu, por exemplo, aqui a multa de 40% do fundo de garantia. Aí o fundamento. Todo trabalhador que é dispensado e motivadamente tem direito aos 40% do fundo de garantia, conforme previsão do artigo tal da lei 8.036, de 90, pá, 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 pá. Isso é fundamento. Pedido, diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento da multa de 40%. Aí você não importe de tanto, ponto. É isso. Essa é a maneira básica como você deve proceder com qualquer pedido. Sempre tem que ser dividido entre o fato, a conduta que você está explicando. Isso aí são duas linhas. Não precisa daquelas petições gigantescas. Não. Acabou isso. Esse negócio que o advogado tem que escrever. Isso é para enrolar. Você tem que ser o mais sucinto possível. Tem que pensar que o juiz está ali. Não é um dia inteiro para ler a sua petição. Então você tem que ser conciso. Você tem que ser objetivo. Você tem que treinar isso. Se você for um estudante de OAB, você tem que treinar para aquelas 150 linhas da prova. Não é? Então você sempre divide. Fato, fundamento e pedido. Tá bom? Dessa maneira, assim, duas linhas para um, duas linhas para outro e mais uma linha. Acabou. Rápido. Não precisa muita coisa, não. Então a CLT, no 843, parágrafo 1º, ela dizia, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente, da junta, a que não é mais junta, né, e sim vara, a reforma atualizou isso, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante, do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, né, a disputa entre eles, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante legal. O parágrafo 2º dizia, se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que coubera o discurso no parágrafo anterior. Então vamos ver a modificação da CLT nesse ponto. Pera aqui, o Windows quer atualizar, mas ele não vai atualizar agora. Vamos lá. Agora, a CLT teve uma mudança fundamental, que agora os pedidos, eles têm que ser certos e determinados. O que isso quer dizer? Principalmente liquidados. Antes, a gente chegava e falava assim, olha, na CLT eu quero, requer o pagamento de aviso prévio, requer o pagamento, regularização dos depósitos fundiários, requer, a gente não dava uma liquidez, não é, monetária ao pedido, a não ser nos casos do procedimento sumaríssimo. Então, todo mundo tentava fugir desse tipo de procedimento. Então, muito advogado também inventava alguma coisa de dano moral, porque passava o valor de 40 salários mínimos, e aí a reclamação ia para o procedimento ordinário, que não precisava liquidar. Então, vem a CLT agora, e diz pedidos certos e determinados. Então, você, pô, quero uma hora extra de tanto, quero condenação da empresa ao pagamento de 30 horas extras. Você tem que botar o valor respectivo do lado. Então, já tem que vir liquidado. Hoje, na Justiça do Trabalho, obrigatoriamente tem que ser usado o sistema do PJE-Calc, para homologação, para liquidação dos valores para você ingressar com reclamação trabalhista. E isso está vigindo desde 1º de janeiro de 2020. É obrigatório esse uso, tá? Então, você tem que usar o PJE-Calc para liquidar essas verbas trabalhistas e ingressar com a demanda. Tá bom? Ah, e se eu ingressar com a demanda sem liquidação? A gente vai ver que o juiz pode dar um prazo para a emenda sob pena de extinção sem resolução de mérito. Tá? E agora, o artigo vai dizer o seguinte para a gente. Sendo escrita... Falei 843, né? 840. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição de fatos que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de valor. Aqui tá. A data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Agora, eu posso dizer para você que agora sim, nós teremos aquele processo, aquela ação, submetida àquele procedimento próprio, né? Porque nós temos... Quais são os procedimentos que nós temos no processo do trabalho? Nós temos o procedimento sumário, até dois salários. Nós temos procedimento sumaríssimo, até 40. E mais de 40, nós temos o procedimento ordinário. Agora sim, você liquidando todos esses pedidos, você vai ver, obrigatoriamente você vai ter que ingressar com a ação no procedimento sumaríssimo. Obrigatoriamente no procedimento ordinário. Não é? Então, obrigatoriamente. Isso é bem importante. Se verbal, aqui não tem tanta modificação, os pedidos que não a tenham não disposto no parágrafo primeiro serão julgados extintos sem resolução do mérito. Então, é bem importante isso aqui. Na prática, gente, na prática, os juízes estão dando prazo para você liquidar. Estão dando prazo para você liquidar. Porém, não é obrigatório. Estão dando prazo 15 dias para você emendar. Emenda inicial aí, vem com os cálculos em 15 dias, eu não mexo com a paciência. É basicamente isso. Mas se eles quiserem extinguir de plano, pode... Cuidado, hein? Cuidado, porque temos uma decisão recente de março de 2020, fevereiro, março de 2020, dizendo que do TST, que nas condenações, e aqui, ó, as extinções sem resolução do mérito, cabe condenação em honorários, tá? Então, dá uma olhada nisso aí, que isso aí é bem importante, tá? Isso é uma decisão de um caso específico do TST, mas que pode aí começar a se espalhar e virar uma coisa uniforme, né, para toda a jurisprudência. Então, cuidado mesmo com essas extinções sem resolução do mérito, agora na Justiça do Trabalho também. Tá bom? Então, vamos ao próximo tema. Um abraço!